Senhor Presidente, colegas, vereadores e vereadoras, estava ouvindo atentamente o pronunciamento, a opinião, todas legítimas, todas com pertinência quanto a este assunto. E eu, no primeiro momento, as primeiras palavras, na quinta-feira, quando também no final da tarde, eu já repeti, mas vou falar novamente, estava lá no gabinete em fim de crise, e falei já aqui, vou repetir de novo, quando foi levantado esse assunto, primeira pergunta que eu fiz, qual é os motivos que levaram a isso? Aí, ouvi aquilo que também vocês já ouviram aqui, terça-feira do nosso secretário, do governo, da procuradoria, para entender melhor, principalmente também, porque foi, enfim, ali atrás suspendido, já foi, quem me falou aqui antecedeu, o Alberto, com uma aula jurídica também, o Beltrão, e a procuradora Ana, naquele momento, lá como, enfim, procuradora geral, baseado num pedido de informações com mais de 60 itens das empresas que ali tinham participado, e vi, sim, várias pertinências, e com mais de 30 pertinências, posso citar uma delas, na licitação, estava cobrando que os ônibus trafeguem na nossa cidade 24 horas por dia, todos os dias da semana, isso a gente sabe que aumentaria mais a passagem, exigindo, enfim, na traseira dos ônibus, que tivesse ali o itinerário eletrônico, geraria mais custo, ao contrário do que se está buscando, a população está buscando, existia ali o seguro que pago por acidentes, por UFIR, nem existe mais isso, isso nem existe mais, essa entidade, então poderia ficar aqui detalhando vários motivos que foi por esses motivos que o município foi orientado pela procuradora naquele momento de suspender, suspender sim, e já falaram aqui meus antecessores, Alberto também que esperava isso, e a gente ouviu aqui, enfim, o município pediu seis meses, e se o município não houve a entidade jurídica que representa a procuradoria com assinatura de quatro procuradores, como o Beltrão falou, não existiria motivo para haver a procuradoria, então, se não for buscar essa orientação, então acho que quanto ao quesito de legalidade está superado, agora vou fazer a fala, minha opinião como vereador, não como líder de governo, a gente vê, em todos os momentos, até politiqueiros, vão entrar de trás para frente, quantos discursos eleitoreiros já foram usados em cima, passaram para a população uma ilusão que a partir dessa, e corredores da Vizate, eu não estou aqui defendendo A ou B, eu não me importo se ganha lá Nova Palmira, Expresso, Arroio do Ouro, Zé Lame, o que a população cobra é uma passagem justa, com qualidade, com menor preço, só que todo mundo já falou aqui, sem discutir, enfim, as gratuidades, sem discutir o passe livre, sem discutir vida útil de ônibus, sem discutir, quem sabe, lá Isenção, vai saber, não é isso que passa na minha cabeça, de SS Kenyon, não vai acontecer isso, talvez vai ter que vir aqui para casa, quanto a gratuidade dos 60, 65, que nunca foi respeitado, que diz lá naquele projeto, critérios de renda, nunca foi levado em conta, isso, talvez vai ter que vir para cá um novo projeto com outro modelo, e isso precisa de tempo, já falaram aqui, mas esse tempo não foi o município que pediu, e se estouraram o meu tempo uma declaração de líder, então, o governo está dizendo aqui ontem, ontem, ante ontem, que ele tem interesse de resolver, hoje de manhã foi surpreendido por um grupo de pessoas que veio aí fora, o presidente Ricardo, que solicitava a sua presença, e querendo que eu responda o porquê que não é aberto hoje ao público a votação desse projeto, porque a Câmara de Vereadores, eu acredito, eu não respondi assim, está respeitando o órgão da saúde que tem que ser respeitado quanto a essa epidemia, que não possibilita isso nesse momento, mas se há de haver o debate aqui dentro, como deve acontecer que agora é um governo diferente de antes, que já houve o debate lá dentro com técnicos antigos, com o conselho de transporte que nunca foi ouvido, nunca foi ouvido para criar, quando criaram aquela licitação, então agora acontece, e só vai acontecer isso com o debate aqui dentro, então se depender do município, talvez se resolva isso rapidamente, mas quem garante que amanhã estamos aqui, aquele meu amigo que hoje vamos sepultar, ontem estava vivo, e quem garante que o mês de julho que aqui deve ferver, se a epidemia, enfim, deixar que vai haver esses debates, pode acontecer isso, quem garante? Então, ali é bem claro, até um ano. Agora, se nós votar pelos seis meses, aí chega ali na véspera da eleição, e que eu sou contra acontecer nesse momento, muito menos usar dinheiro partidário, que eu nunca, ninguém precisei de ajuda, sempre que eu cobri com o meu dinheiro, é um momento que nem devia ter eleição, mas se isso acontecer, vai dar de novo discurso para futuros candidatos, botar na cabeça do povo de novo que vai passar meia dúzia de ônibus, como hoje é o Uber, que enterrou praticamente as empresas, graças a Deus o povo tem isso, botaram na cabeça do povo que ia passar meia dúzia de ônibus, tu embarca naquele que tu quer, isso o povo entendeu ali fora, nisso não vai acontecer, quem garante que vai ter uma empresa na próxima licitação que vai querer? Quem é que, eu não estou defendendo o A ou B, quem é que vai garantir que vai ter uma empresa e se aparecer deserta, como o Ed Carlos falou, e vai ter que refazer de novo, então a PGM está fazendo o seu trabalho correto, alertando o município dessas garantias, eu vou usar como modelo a licitação da Brita, quatro meses demorou, graças a Deus, a partir da semana que vem, agora já, vai ter Brita 42 mil metros, mas demorou quatro meses, mas ali não precisou de audiências públicas, de debate, não precisou, e mesmo assim, quatro meses. Agora, se nós tivermos que vir aqui de novo, lá em setembro, outubro, invéspera da eleição, caso haja que eu sou contra, é deixar um assunto lá, uma polêmica, mais ou menos que nem a rota do solo, elegeram seis governadores, agora ninguém dá manutenção. e esse negócio da visata é deixar ali, então eu estou torcendo, como vereador, desgaste, não tem problema, o povo faz a sua análise, eu estou torcendo e a vontade dessa administração de resolver, é uma administração com muitas mãos, de portas abertas, quer dialogar e que quer deixar a casa arrumada para o futuro do prefeito que venha de Caxias, seja quem seja, mas não pode mais haver esse discurso eleitorreiro enganado, ganando a população e dizendo que o Papai Noel existe, principalmente em cima dessa situação da visata. Eu, um agricultor que tem pouco estudo, eu canso de ouvir, de ver isso, cansei ali atrás, e talvez foi uma das principais bandeiras do que aconteceu há três anos atrás, só que de fato aquilo que a população quer, uma passagem justa, barata, com qualidade, não aconteceu, e agora querem jogar a culpa nos outros. Então, seis meses não tem como, o município quer, tem vontade, e vai fazer de tudo e eu vou, enquanto tiver ali o governo, vou estar junto cobrando. Agora, quem garante o que vai acontecer amanhã ou depois, principalmente ontem, anteontem, que o secretário da saúde disse, para nós a pandemia está apenas iniciando. E primeiro de tudo, salvar vidas e que esteja semana que vem transporte para a população, que principalmente é aquele que precisa trabalhar. Então, o respeito, o respeito é legítimo a colocação dos colegas que pedem seis meses. Agora, a gente não está aqui dando um cheque em branco para 20 anos, não. A gente está aqui garantindo que, enquanto se resolve esse problema da epidemia, se possa dar continuidade, pelo menos, o pouco que temos ainda na nossa cidade. Era isso. Então, nós vamos Obrigado.